Os remédios de antigamente era sinistro, mano Fiz uma lista de alguns pra junto a gente tá lembrando Pra crescer forte o apetite ia aumentar Biotônico, fontona, mãe dava pra nóis tomar Tinha um gosto de catuaba, meu irmão Ah, deve ser por isso que eu gosto de umas cachaça então Se mesmo assim não engordasse, tinha outra medicação O emoção Scott era a solução Lembro da embalagem, come com peixe nas costas Se não fosse forte, estômago embrulhava na hora E tinha que tomar por bem ou por mal Tinha gosto de peixe, ó, rio de figado, de bacalhau Hoje em dia é Listerine, Sepacol, tudo de bom Nossa enxago antibucal naquele tempo era o Hanapion Quem usou aí, deixa nos comentários Hanapion matava os germes, acabava com bafo E pra matar os piolhos nessa época, com dureza As mães tacavam neocídio na nossa cabeça E aquilo era veneno de matar barato Oxe, pra matar os piolhos é que a gente usava Também tinha o escabinho, mas nem fazia efeito Era tanto piolho, só neocídio dava jeito A mãe com pano de prato na mão, pente fino Catava peolho da gente até na frente dos amigos E do Mertiolate, só de lembrar da agonia Na gente causava pânico de tanto que ardia Essa geração de hoje deu errado em sei porquê Desde que o Mertiolate deixou de arder Tinha nevalgina de pirônio, gosto era horrível Quando falava, traz lá o Mercúrio Eu já dava um grito Magnopirol até o nome assustava E a palma da Minanco, tudo resolvia e cicatrizava E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri